Aula de Geografia, na apostila, vamos lá. Na apostila, nós vamos aprender sobre território brasileiro, localização no mundo, páginas 3 até 6. Nós vamos ver aonde o nosso país está no mundo. Está prestando atenção aqui? Isso aqui é o planisfério, o mapa do mundo todo, certo? Temos aqui América, não é? Continente americano, continente europeu, africano, asiático, oceania, aqui é a Antártica. Olha onde o Brasil está, está vendo aqui? Está no continente americano. Tudo isso aqui, escrito em azul, são águas, são os oceanos, ok? E aqui está o nosso mapa, o mapa do Brasil. Aqui está dividido em estados e capitais e regiões. Nós vamos aprender isso na nossa apostila nova, tá bom? Beijo, amores. Beijo, amores. Amores, amores, amores. Amores, amores. Obrigado.